E aí galera, eu sou a Bela, eu sou a Mayra e eu sou a Flavinha e nós somos as Cats, a nova Girl Band que tá chegando pra te conquistar. Vida de Cats Então, enfim chegou o dia da Premiere, que seria o dia que os fãs escutariam a música com a gente por videocall e eles assistiriam ao clipe também. E cara, eu já tinha escutado a música um milhão de vezes, mas eu ainda não tinha escutado com outras pessoas, né? E eu fiquei super ansiosa, parecia que ia ser a primeira apresentação, sabe? É como se eu estivesse apresentando mesmo a música ao vivo, assim. Primeiro a gente teve a honra de conversar com nossos fãs, tinha fã lá que eu nem imaginava que ia estar presente. Os fãs estavam muito ansiosos pra ver a gente, pra assistir o clipe, e aí a gente teve um bate-papo, uma conversa super descontraída com eles. Foi o primeiro contato nosso, assim, com os fãs diretamente numa rede social. Eu não sei nem explicar a emoção que foi, a galera toda entrando no chat que a gente teve que fazer por videocall. E todo mundo super ansioso pra ouvir a música. Aí colocaram o clipe. Eles ficaram, meu Deus, nossa, que lindas! Eles assistiram em primeira mão, né? E, de surpresa, no meio da Premiere, no meio da ligação com os fãs, começou a tocar a nossa música na rádio do Rio de Janeiro. E, cara, a FM O Dia é uma das maiores rádios que tem. O nosso sonho sempre foi que a nossa música tocasse na rádio. E isso aconteceu exatamente no momento que estava acontecendo a Premiere. Meu Deus, cara do céu, eu chorei demais. Não que isso aconteça com frequência, né? Que eu sou uma pessoa, assim, que quase não chora. Eu fiquei com muita vontade de chorar. Fiquei me segurando, porque é uma emoção muito grande. É uma realização muito, muito grande. Eu venho de uma cidade muito pequenininha no interior, e lá rádios são muito fortes, assim. A galera escuta muito. E eu sempre tive essa vontade de ouvir uma música minha na rádio. E foi a primeira vez, então, foi muito emocionante. Eu não sei o que estava mais me dando emoção. Escutar uma música na rádio, ou mostrar para os nossos fãs o clipe pela primeira vez, antes de ser lançada. Acho que a emoção deles me fez sentir mais orgulhosa do que a gente estava fazendo, assim. E me fez pensar que todo esse tempo que eles estão com a gente, eu tenho um fã que está há cinco, seis, sei lá quantos anos comigo. Eu senti que finalmente eu estava dando a eles algo que eu devia há muito tempo. Então, foi um presente para eles e um presente para mim também. E a gente só tem a agradecer a todos eles por tanto apoio e por estarem, né, com a gente nesse momento, que representou muito para esse início do nosso trabalho como Cats. Então, assim, muita felicidade, muita gratidão por esse dia, por aquele momento. Foi tudo maravilhoso. Ai, a gente dormiu na casa da Flavinha nesse dia. A gente dormiu lá, acordamos cedo. E hoje, então, eu disse, vamos levantar, vamos levantar, para a gente poder assistir, porque daqui a pouco vai lançar. E a gente tem que estar aqui, sentadinha nesse sofá, para poder assistir. Aí, começou a contagem regressiva de dois minutos antes do clipe começar. E o coração. A verdade é que eu já estava cansada de ver o clipe, que eu já tinha visto trocentas vezes o clipe. Mas a sensação de ver lá, a contagem regressiva, os números diminuindo, e saber que ia para geral o clipe, que todo mundo ia ver o clipe aquela hora, é como se eu estivesse vendo o clipe de novo pela primeira vez, entendeu? A gente já tinha assistido o clipe milhões de vezes. Mas essa foi especial, porque foi a primeira vez que a gente assistiu por todo mundo junto. Era um misto de chororô, de ligar para a família. Foi um momento maravilhoso. Nunca mais vai ter um primeiro clipe, né? Foi um momento muito incrível, muito sensacional. A gente ficou muito feliz. A entrevista com o Gominho foi muito legal. Ele deixou a gente super à vontade, foi muito descontraído. Eu confesso que eu fiquei nervosa ao saber que eu ia fazer uma entrevista com o Gominho. E aí, quando foi se aproximando, as horas foram passando, e foi chegando o momento de fazer a entrevista com ele. Eu não sei, me deu um nervoso, assim, uma responsabilidade, né? Enfim, uma celebridade, uma pessoa super conhecida, muito bem falada. E era a nossa primeira entrevista, né? A gente estava super ansiosa, sabe? O que será que ele vai perguntar? Como será que a gente vai responder? O que será que a galera vai achar do que a gente falar? A gente estava numa ligação de vídeo e tinham partes gravadas e partes onde a gravação parava e ele conversava com a gente. E ele era a exata mesma pessoa, com a câmera ligada e com a câmera desligada. Foi uma sensação... Eu achei que ia ficar muito mais nervosa por ser a minha primeira entrevista. Mas ele é tão gostoso de conversar com ele que parece que eu estava conversando com um amigo. O Gominho foi uma pessoa incrível, sensacional. Deixou a gente super à vontade na entrevista. Já marcou com a gente quando a gente foi para o Rio de Janeiro, da gente para a casa dele. E vocês podem conferir no canal da Universal Music a entrevista junto com a gente. Cats, passa a visão! Nossa, ela sempre sola. Ai, gente, eu amo falar isso. A gente está falando qualquer assunto. Ela... Ai, você sabe que a gente tem um bordão? Cats, passa a visão! Esse é o nosso momento. Eu estou muito feliz. Vida de Cats! Ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!